Nós oramos a Deus e decidimos abrir nossas portas para um pequeno grupo e desde então tem sido uma bênção muito grande. Eu faz pouco tempo que comecei a vir e estou gostando muito, estou sendo muita bênção na minha vida. Estando neste grupo me sinto muito tranquila, muito cheia de paz, muito fortalecida. Sinto a Deus no meu coração, me sinto feliz. Este é mais um pequeno grupo que está conectado com a NET 2009, Contagem Regressiva para a Vida e esta casa e mais outras quatro casas aqui em Miami estão abertas. Obrigado à equipe da NET 2009, obrigado ao Pastor Bill pelas mensagens, que Deus continue abençoando vocês. Um abraço daqui de Miami para os amigos de Dallas e do mundo.